Já não posso mais viver sem ti, ó meu Senhor Quero entregar-te a minha dor Vem retirar os meus espinhos Vem conduzir todos os meus passos em tua direção Quero te amar pelo que és Te entregar meu coração Para ser livre Livre Quero ser livre Livre para amar Quero ser livre Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive Já não posso mais viver sem ti, ó meu Senhor Quero entregar-te a minha dor Vem retirar os meus espinhos Vem conduzir todos os meus passos em tua direção Quero te amar pelo que és Te entregar meu coração Para ser livre Livre Quero ser livre Livre para amar Quero ser livre Oh, 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 livre Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive Livre em mim Livre em mim Livre Quero ser livre Quero ser livre Livre para amar Eu quero ser livre Livre Oh, 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 livre Já não sou mais eu quem vive É Cristo que 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 vive A CIDADE NO BRASIL